Olá, batatinha frita, pipoca, feijãozinho temperado, mas sem sal não tem graça. É uma pitadinha aqui, uma colherada ali e assim ele vai se espalhando por quase tudo o que a gente come. Só que o exagero de sal pode fazer mal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que uma pessoa consuma no máximo 5 gramas por dia. Aqui no Brasil, é mais que o dobro. O consumo chega a 12 gramas por dia. Para melhorar a dieta do brasileiro e promover uma melhor qualidade de vida, o Ministério da Saúde estabeleceu metas para a diminuição do teor de sódio em alimentos processados no país. O acordo com a indústria prevê a redução do sal em temperos, caldos, cereais matinais e margarinas. 9 mil toneladas de sódio podem ser retiradas do mercado brasileiro até 2020. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, eu recebo Patrícia Jaime, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Tudo bem, Patrícia? Olá, Carla. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Bem, Patrícia, para a gente começar, o sal é mesmo vilão? Sim. O sal é um componente importante na dieta inadequada do brasileiro. Então, o nosso organismo, quando tem um excesso de sal consumido pela dieta, ele leva ao desenvolvimento de algumas alterações fisiológicas que, a média e a longo prazo, levam ao adoecimento da população para doenças importantes, como a hipertensão arterial sistêmica, que, por sua vez, pode levar ao acidente vascular cerebral. Agora, a falta dele também pode trazer problemas. Isso. Como tudo na vida. É importante que a gente não tenha o excesso, mas uma quantidade mínima recomendada. O problema é que o brasileiro está consumindo mais e mais sal na dieta. Tanto nos alimentos naturalmente, quando ele adiciona sal no processo de cozimento, mas também um sal que, de alguma forma, é invisível. Que é o sódio. Que é o sódio que está disponível nos alimentos industrializados. Como parte do tempero dos alimentos industrializados, mas também como parte de alguns condimentos e alguns aditivos que levam o sódio e muito utilizado pela indústria de alimentos. Agora, Patrícia, quais são as doenças associadas à má alimentação e ao excesso do consumo de sal? O excesso do consumo de sal está relacionado principalmente ao desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Nós temos dados que aproximadamente 27% da população brasileira apresenta hipertensão. A hipertensão, por sua vez, pode estar levando a problemas relacionados a doenças cardiovasculares, a doenças cerebrais e também a insuficiência renal, que é um importante problema de saúde pública brasileira. E pode matar, né? E pode levar ao óbito. Agora, esse efeito, ele vai sendo acumulado ao longo da vida. Por isso é importante intervir desde os primeiros anos de vida, para que a população tenha o hábito de consumir uma dieta com menor quantidade de sal. Agora, qualquer pessoa está sujeita a esse risco ou ela tem que ter uma predisposição? É. O desenvolvimento dessas doenças crônicas tem uma carga relacionada à genética do indivíduo, mas uma boa parte se deve a comportamentos de estilo de vida, como a má alimentação. Por isso, é uma ação que toda a população irá se beneficiar com a redução do consumo de sódio na dieta. É uma ação preventiva. É uma ação preventiva dentro do esforço brasileiro de diminuir a carga de adoecimento pelas doenças crônicas. E como é que é o efeito do excesso de sal em crianças e adultos? É a mesma coisa, faz o mesmo efeito ou não? Há diferença? Há uma certa diferença. Os indivíduos adultos, os indivíduos idosos, têm uma chance maior de desenvolver hipertensão. O problema é que esse efeito vai se acumulando ao longo da vida. Por isso, nós investimos tanto nas ações educativas e de melhora do perfil nutricional dos alimentos industrializados, para que o brasileiro tenha, desde os primeiros anos de vida, uma exposição a alimentos mais saudáveis. Bom, essa é a terceira etapa desse acordo que o Ministério da Saúde está fazendo com a indústria, não é isso? Isso. Nós firmamos um acordo com a indústria de alimentos para a modificação do perfil nutricional dos alimentos processados. Um primeiro esforço foi feito alguns anos atrás para a redução da gordura trans, que é uma gordura maléfica nesses alimentos. Hoje, o Brasil tem uma quantidade bastante reduzida de gordura trans nos alimentos industrializados. Num segundo momento, estamos nesta fase de redução do teor de sódio nos alimentos industrializados. São quatro etapas de negociação. A redução é uma redução gradativa e pactuada com metas bianuais, para que nós tenhamos, ao final de 2020, os menores teores de sódio nos alimentos industrializados. E como é que as indústrias estão recebendo essa iniciativa do Ministério da Saúde? Eles recebem com um grande esforço de parceria, porque a promoção da alimentação saudável da população brasileira é um desafio para todos nós, para o governo, para a sociedade, para a família e para a indústria de alimentos, que tem o seu papel a contribuir melhorando o perfil nutricional dos alimentos processados. Patrícia, existe uma região aqui no Brasil que consome mais sódio? Vocês têm esse levantamento? Em geral, a população brasileira, como um todo, ela tem um alto consumo de sódio. Obviamente, tem algumas diferenças regionais, que estão relacionadas aos hábitos alimentares, à cultura alimentar da região. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito comum o consumo excessivo de sódio, que está relacionado à nossa herança portuguesa, mais influente na região do Rio de Janeiro. Mas, de forma geral, o brasileiro, como um todo, deve ficar atento ao excesso do sal na dieta. Agora, é importante mencionar que nem todo sódio, ele vem só do sal. Ele também vem dos aditivos, dos adoçantes. Por isso que os alimentos industrializados, eles acabam contribuindo com o aporte de sódio importante na dieta. E até alguns alimentos que nós nem consideramos como salgados, eles contêm sódio, como os biscoitos recheados, os bolos, e que entraram no nosso pacto de redução com a indústria de alimentos. Diante disso, quais são as dicas para o consumidor na hora de ir ao mercado? Ele tem que olhar o rótulo? Então, o primeiro passo é observar o rótulo dos alimentos. Então, o Brasil apresenta uma política de rotulagem obrigatória dos alimentos industrializados e uma das informações disponíveis ao consumidor é a quantidade de sódio. Então, fazer a opção para alimentos com menor teor de sódio. Agora, uma outra dica importante é cada vez mais incluir na dieta alimentos básicos, que são os alimentos in naturas, frutas, verduras, legumes. Fazer uma opção na hora da compra, naquela seção do mercado que tem as hortaliças, as frutas, por comprar condimentos, ervas aromáticas, que podem ser substitutas aos alimentos industrializados. E esses alimentos ajudam a combater os malefícios do sódio, do sal. Exatamente. E trazem, juntamente, outros nutrientes importantes, como vitaminas, minerais, balanceando a dieta como um todo. Agora, Patrícia, a gente sabe que quando a gente faz a comida em casa, a gente faz com cuidado, mas tem muita gente que não tem outra opção e tem que realmente fazer as refeições fora de casa. Nesse caso, quais são as dicas? O que essa pessoa tem que ficar atenta, tem que prestar atenção? Como é que ela vai montar o prato que ela vai comer? Você tem toda a razão. Então, nesse sentido, é sempre melhor, na hora do almoço, fazer a opção por restaurantes que tenham disponível um buffet de saladas, de frutas e hortaliças, e não ficar somente consumindo carboidratos, massas e frituras. Também fazer uma opção por não usar temperos industrializados com alto teor de sódio. Esses alimentos, eles têm uma quantidade muito alta, por isso eles foram objetos da nossa pactuação, nessa terceira rodada, que é diminuir a quantidade de sódio dos temperos, dos condimentos, e sempre utilizar um mecanismo importante do controle da alimentação, que é a parcimônia. Uma seleção adequada, comer em quantidade limitada, esses alimentos com maior quantidade de gordura e sódio no balcão de distribuição. Bom, além do sal, quais são os outros alimentos que a gente deve ficar de olho, deve consumir com certa parcimônia? O brasileiro tem um grande desafio, que é diminuir a quantidade de sódio e gordura na sua dieta e também de açúcar. Então, refrigerantes não deve ser um alimento consumido no nosso dia a dia. Também atenção aos sucos industrializados, que por muitas vezes tem uma quantidade alta de açúcar e nós não percebemos, não observar o rótulo desses alimentos. E até de sódio também, né? E até de sódio também. E sempre fazer a opção pelos alimentos mais saudáveis, um alimento de natura. O brasileiro tem consumido pouco feijão, por exemplo, Carla. E como é que se explica isso? O feijão é o prato brasileiro, né? Feijão com arroz? Isso está relacionado à mudança das práticas alimentares. É a substituição daquela refeição que é mais caseira, feita dentro de casa, por uma alimentação fora do domicílio, que nem sempre é aquele tradicional arroz, feijão, carne e salada do brasileiro. Que vem sendo substituída por sanduíches, pizza, refeição congelada. Então, uma opção que não é benéfica para a saúde do brasileiro. Bom, e como é que está a alimentação das nossas crianças? Então, a gente tem dados preocupantes sobre a alimentação das crianças, que levam ao desenvolvimento da obesidade. Um em cada três escolar brasileiro apresenta excesso de peso. Os adolescentes, um em cada cinco já apresentam excesso de peso. Por isso, o Ministério da Saúde tem feito um grande esforço de pensar ações de promoção da alimentação saudável para essa faixa etária. Até porque prevenir a obesidade é mais fácil do que tratar a obesidade. E que ações são essas, Patrícia? Nós firmamos um acordo com a Federação Nacional das Escolas Particulares para trabalhar um componente da escola, que é a cantina escolar. Então, as nossas crianças, elas ficam cinco dias na semana, boas horas do seu dia, no ambiente da escola. E a cantina nem sempre é um espaço promotor da saúde. Então, o Ministério da Saúde lança o Manual das Cantinas Escolares Saudáveis. Esse manual é um instrumento de apoio ao dono da cantina, ao diretor da escola, para que ele desenvolva um passo a passo de transformação da cantina como espaço de oferta de alimentos saudáveis e também de educação alimentar e nutricional. Basicamente, o que traz esse manual? Ele traz dicas para o dono da cantina de como melhor selecionar alimentos, trabalhar a publicidade e a comunicação de alimentos saudáveis, como difundir esses alimentos, de como inserir a cantina no projeto pedagógico da escola e também dicas muito práticas de exemplos de lanches saudáveis que ele pode vender e ofertar na sua cantina. A escola pode ser uma boa aliada nessa tarefa, nessa missão do Ministério da Saúde? Sim, é uma grande missão. É uma parceria entre a família, a escola e o serviço de saúde, os profissionais de saúde orientando uma alimentação saudável para a criança. Então, a gente entende a escola como um espaço promotor da saúde, um ambiente aonde é responsável pela formação de um cidadão que seja capaz de fazer escolhas bem orientadas, que inclui as suas escolhas alimentares. Bom, essa cartilha é direcionada à escola pública ou particular? Essa cartilha é um instrumento que está disponível para todas as escolas brasileiras, mas dentro do termo de cooperação firmado do Ministério da Saúde com a Federação Nacional das Escolas Particulares, nós temos uma meta de distribuição para 18 mil escolas particulares de ensino básico no Brasil. Então, entendendo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é para todos brasileiros e para todas as crianças, seja ela usuária do Serviço de Saúde do SUS ou ela também uma criança que estuda em uma escola particular. Bom, você também trouxe uma outra cartilha, eu queria que você mostrasse para a gente e explicasse o conteúdo dela. Então, a gente tem uma outra frente de ação que são para as crianças das escolas públicas brasileiras. Existe um programa, que é o Programa Saúde na Escola, esse é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que ele desenvolve um conjunto de ações voltadas à promoção da saúde da criança. Dez, ele vincula a atenção e saúde, nós temos por volta de 15 mil equipes de saúde da família que acompanham quase 60 mil escolas públicas brasileiras, avaliando a saúde dos estudantes das escolas públicas e desenvolvendo ações de promoção da saúde, de atividade física, de alimentação saudável, da cultura da paz, de prevenção de violências. Esse é um exemplo de material do Programa Saúde na Escola, é uma cartilha muito bonita desenvolvida pelo Ziraldo, que traz essas informações de como transformar a escola num espaço promotor da saúde. Patrícia, alimentação saudável é sinônimo de quê? De mudança de comportamento? É sinônimo de mudança de comportamento, mas também é sinônimo de prazer, porque alimentação saudável também é uma alimentação saborosa. É sinônimo de cultura do país, porque nós vivemos num país com uma diversidade alimentar enorme, com patrimônio, um repertório culinário importante, que nós precisamos resgatar para que o brasileiro consiga manter o seu padrão alimentar observado há alguns anos atrás e uma boa condição de saúde da população. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Ficou interessado e quer outras informações? Então entre na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.